Olá, eu sou o Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu falarei nesse vídeo sobre o filme Homem-Formiga. Homem-Formiga é de julho de 2015 e é o último filme da fase 2 do universo cinematográfico Marvel, o 12º filme da Marvel. O diretor é o Peyton Reed, americano, e anteriormente ele havia dirigido em 2008 o filme Sim Senhor, com Jim Carrey. E ele entrou substituindo Edgar Wright e eu falarei um pouquinho sobre isso. E MDB, a nota média do público é de 7.4 para esse filme, no Rotten Tomatoes a avaliação da crítica é de 80%, o orçamento foi de 130 milhões de dólares, e nas bilheterias ele é a nona maior bilheteria entre os 12 primeiros filmes do universo cinematográfico Marvel, arrecadou 519 milhões de dólares no mundo todo. Em 2015 ele foi a décima terceira maior bilheteria, ano em que também a Era de Ultron estreou e foi a quarta maior bilheteria, e Star Wars, o Despertar da Força, foi a maior bilheteria de 2015. Esse foi o primeiro filme do universo cinematográfico Marvel a enfrentar problemas talvez mais graves na pré-produção, e que pelo menos vieram à tona, as notícias vieram, o público ficou sabendo, a imprensa divulgou o que estava acontecendo. Então, pelo menos o que a gente sabe foi o que teve a maior turbulência na pré-produção e início de produção, inclusive. Porque o filme originalmente deveria ter sido dirigido pelo Edgar Wright, o que me deixou muito empolgado na época. O diretor de Scott Pilgrim, Hot Fuzz, Shaun of the Dead, ele é um diretor excelente na minha opinião, um dos melhores diretores da atualidade, especialmente para filmes de comédia e ação, comédia com ação. Então, eu achei que foi uma escolha incrível. Mas isso gerou já uma dúvida na época, porque os filmes até então, isso era uma crítica, mas também é uma das coisas que mantém a qualidade desses filmes. Eles são bem coesos, eles têm um visual similar. Alguns filmes da fase 2 começaram a tentar fugir um pouco disso, e ter um pouco mais de personalidade e sobreviver pelas próprias pernas, como Soldado Invernal e Guardiões da Galáxia, mas, de uma maneira geral, esses filmes têm uma padronização, digamos, o que faz sentido, já que eles passam no mesmo universo e eles estão interligados. Chamar o Edgar Wright para dirigir um filme desse universo, apesar de muito empolgante, me pareceu uma ousadia da Marvel e da Disney, porque ele tem um estilo muito específico e muito característico, e apesar de ter feito filmes que são, hoje em dia, cult, muito cultuados por muitos fãs, e todos eles muito louvados pela crítica, ele até então não havia dirigido nenhum grande sucesso de bilheteria. Isso não significa nada, porque eles vinham chamando diretores desconhecidos, diretores de séries de televisão, então não parecia algo com que a Marvel estava preocupada, chamar diretores que tivessem sucessos no currículo. Mas a diferença brutal do tipo de filme que ele faz para o resto do universo cinematográfico Marvel me deixou curioso. No fim das contas, acabou não dando certo, e muito provavelmente por causa disso, diferenças criativas. Provavelmente o Edgar Wright quis fazer algo como ele costuma fazer nos filmes dele, e, para ser justo com ele, contrataram ele, então deveriam saber disso, mas, no final das contas, parece que, ao ver o que estava acontecendo, eles acharam melhor não. Edgar Wright saiu do projeto como diretor, e o Peyton Reed foi chamado. Ele participou do roteiro também, o Edgar Wright, e mantém-se nos créditos. Mudanças no roteiro não foram mudanças totais, então, pelo menos pelas regras americanas dos sindicatos roteiristas, pelo menos 33% do roteiro continua sendo o que o Edgar Wright escreveu junto com o seu parceiro, para o filme. E eu, particularmente, faço essa brincadeira de tentar descobrir o que é dele e o que não é dele. Tenho para mim algumas coisas que eu tenho quase certeza... Bom, eu tenho certeza que são dele, mas não tem como ter essa certeza, porque isso não veio a público que trechos se mantiveram do roteiro que era dele ou não. O fato é que, apesar de todos esses problemas, o filme conseguiu ser feito, e, apesar de alguns temores, não foi a bomba, não foi a primeira bomba, digamos, dos estúdios da Mario. Pelo contrário, isso saiu muito bem. Não foi um dos maiores orçamentos deles, Então, o filme conseguiu render bem nas bilheterias e conseguiu tanto isso que vai render uma sequência. Assim como outros filmes, que eu até já citei aqui, que tentaram seguir com as próprias pernas e se livrar um pouco desse universo e serem filmes que sozinhos são satisfatórios, Esse filme também se encaixa num certo gênero, é um filme de heist, é um filme de roubo, de um grande esquema e de um grande plano que tem que ser armado. É dinâmico, é divertido. O Paul Rudd eu acho excelente como protagonista, ele é um ótimo ator, tem um excelente time comic, fiquei muito feliz por ele conseguir esse papel, porque é um ator que eu acho que há muito tempo merece fazer mais sucesso do que ele faz e conseguir alçar voos maiores do que ele costuma. Mas provavelmente o maior destaque pra mim e pra grande parte do público é a Evangeline Lilly como a Vespa, tanto que o próximo filme, a sequência que, pelo clamor e pelo sucesso que esse filme fez, vai trazer ela como protagonista. Tá no título, né? Homem-Formiga e a Vespa. Na verdade, isso é mais uma coisa que me deixa um pouco assim... De tantas coisas que eu gosto desses filmes da Marvel, uma, e eu já citei aqui em outros vídeos, a falta de um filme com uma protagonista mulher, e a Vespa, por exemplo, é uma das fundadoras dos Vingadores. Ela faz parte da formação original dos Vingadores no quadrinho. E ela é apresentada já no final da segunda fase como coadjuvante do filme do Homem-Formiga. O que me parece muito injusto. Ela deveria ter tido um filme só dela, ela deveria ter estado nos planos desse universo cinematográfico desde o começo. De qualquer maneira, o público parece que foi ouvido, e teremos um filme dela, que também é com o Homem-Formiga. Tudo bem, o nome do filme não será só dela. Mas, de qualquer maneira, eu fico feliz para nós ganharmos, eventualmente, esse filme com ela também em papel de destaque, e, no mínimo, no mesmo patamar do Homem-Formiga. Lugar de destaque que ela merece, sem dúvida nenhuma. Algumas das cenas que eu mais gosto nesse filme são as sequências em que o personagem do Michael Penha conta as histórias e a gente vai vendo ele narrando e outros personagens sendo dublados por ele conforme ele vai contando as histórias. E essa, inclusive, é uma das cenas que eu acho que estava no roteiro originalmente por causa do Edgar Wright. Bom, como eu falei, não tem como ter certeza, mas eu suspeito que foi ideia dele. E, por exemplo, uma outra que eu gosto bastante, e essa é a que eu mais tenho certeza que foi ideia original dele, do Edgar Wright. Já na parte final do filme, quando o Homem-Formiga está lutando com o Yellow Jacket, eles estão dentro da pasta e batem no celular e começam a tocar uma música do New Order. E aquilo, essa é muito característica, essa utilização de música dos filmes do Edgar Wright. Então, essa que eu tenho mais certeza que é uma das coisas do roteiro original dele que se manteve no roteiro final. Eu gosto muito do Homem-Formiga, é um filme muito divertido, um dos mais divertidos até do universo cinematográfico Marvel. Mas eu acho que ele, como filme, analisando todo o trabalho do roteiro, a direção, ele é mediano cinematograficamente. As ambições dele não são tão grandes, tem algumas falhas. O vilão, mais uma vez, é um problema porque é uma simples reprodução do herói e, novamente, motivos fracos, a vingança, ele quer poder e um tutor que não deu bola pra ele. Mas não tem o peso, não tem uma grande cena. Esse vilão não é marcante. Como um bom vilão tem que ser idealmente. Os melhores vilões são marcantes, são inesquecíveis e nos conquistam. A gente passa, muitas vezes, a torcer até por eles. Não acontece isso com esse vilão nesse filme. É isso o que vocês acham desse filme, se vocês gostam ou não, em que posição ele fica, o que vocês mais gostam. E se vocês estão empolgados pra ver o Homem-Formiga nos próximos filmes, o filme dele com a Vespa e também no Guerra Civil, em que ele vai estar. A cena pós-créditos desse filme mostra, inclusive, uma cena do Capitão América Guerra Civil, o que não é a melhor cena, porque como é uma cena do filme, não é das melhores cenas pós-créditos, a outra cena pós-créditos, essa sim, eu gosto bastante, é muito empolgante, e tem a ver com o que eu já falei sobre a Vespa. Finalmente, a Vespa vai poder vestir o uniforme dela e vai poder ser uma heroína. Ela que é muito mais qualificada que o Lang. Se você ainda não assina o canal, vou deixar o link aqui embaixo pra você assinar e receber as notificações de novos vídeos. Aqui do lado, o link pro meu Patreon. Muito obrigado pra quem já tá colaborando e me ajudando a financiar esse canal pra eu poder produzir mais e melhores vídeos pra vocês. E vou deixar aqui na tela, ali do lado e aqui também, um link pra os outros vídeos desse universo cinematográfico mável. O próximo vídeo nessa série aqui é o Guerra Civil. Então, nos vemos lá. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais! O que é isso?